MÚSICA Diante da sua situação particular de entrar diretamente no quinto ano, elaboramos uma coisa extraordinária para garantir o seu sucesso. É muita coisa para o primeiro dia. Não acredito que eu estou aqui. A professora Weasley pediu para que os professores te ensinassem. Nosso legado está em suas mãos. MÚSICA 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 MÚSICA